Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jogos PlayStation Plus para o mês de outubro Já tá logo na cara aqui, sem enrolação, sem abertura, sem porcaria nenhuma aqui ó Sexta-feira 13 e Laser League, isso para o PlayStation 4 né Para o PlayStation 3, rolando aqui a tela, a gente tem Master Reboot, The Bridge Rocketboards 2 Evolution, que é do PS Vita, tem Crossplay com o PlayStation 4 E 2064 Red Only Memories, que também funciona no PlayStation 4 Ou seja, tem 4 jogos que funcionam no PlayStation 4, 2 com o PlayStation 3 e 2 com o PS Vita A gente tem também um bônus aí que é o Rare Daylight, que também já vem um tempinho aí sendo dado para o PlayStation VR E no Playlink a gente tem o conhecimento é o poder ou algum outro nome em português O que eu acho da escolha desses jogos? O Sexta-feira 13 é um jogo legal Eu peguei ele no lançamento com a ajuda de um ex-patrocinador do canal É divertido, o jogo parou de ter atualizações infelizmente por causa de problemas de direitos autorais aí com a franquia de filmes tá Então a empresa só atualiza o jogo com servidores dedicados, manutenção do game, etc Então o jogo é divertido demais O Laser League eu joguei pelo Game Pass no Xbox One É um jogo divertido Não tem muita coisa especial, mas é um jogo divertido São dois jogos aí divertidos, vamos dizer assim, né? É um mês médio para a PSN, é um mês médio para o Xbox Live e é um mês médio para o Game Pass Se a gente for aí juntar os três serviços de assinatura, tá? Realmente, depois de um mês super top, as redes esfriam um pouco e eles começam a dar alguns produtos medianos Não que sejam ruins, são medianos, né? Não são aqueles... Uau, que jogo top, né? Da hora Mas vai valer a pena, vou resgatar o Sexta-feira 13 no Playstation 4 e jogar com a galera lá que sempre me pediu para comprar o game lá E uma outra notícia, notícia bacana Esse título eu tive que ler, cara A Sony cedeu! O Playstation 4 terá cosplay com outros videogames Aleluia, irmão! Aleluia! Caraca! É da hora você acordar aí numa quarta-feira, quase começo de outubro, ver uma notícia dessas, cara A Sony cedeu Fortnite é o primeiro título com suporte a partida entre diferentes plataformas É a pressão, meu amigo, é a pressão do mercado Não tem jeito, brother É pressão de acionista, é pressão de analista, é pressão de vendas, é pressão de público É pressão por todos os lados É um tiroteio frenético que a Sony não resistiu, cara Acho que empresa nenhuma resistiria, sinceramente Depois de muitos pedidos e reclamações, a Sony cedeu a partir dessa quarta-feira O Playstation 4 terá cosplay com outras plataformas E isso só beneficia a Sony, o Playstation e as demais plataformas também A função entre modo teste e bet estará disponível apenas em alguns jogos O primeiro deles é o Fortnite, um dos jogos mais populares de todo o mundo O Fortnite, se eu não me engano, bateu a marca de 78 milhões de jogadores Até agora Isso não vale apenas para a partida entre diferentes plataformas Mas também para o uso compartilhado de conta, incluindo progresso e itens comprados Amei! Chega de travar minha conta por causa de uma skin! Em comunicado no blog oficial do Playstation, o presidente global, John Codera, comentou A novidade Durante 24 anos, temos trabalhado para entregar a melhor experiência de jogo para nossos fãs Blá, 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 blá Isso representa uma grande mudança de política e estamos agora na etapa de planejamento Em toda a empresa para dar suporte a essa mudança Cara, sensacional, cara Tem que bater palmas para a Sony Antes tarde do que nunca a Sony liberou o crossplay Fortnite é o primeiro, Rocket League pode ser o segundo Minecraft pode ser o terceiro São três jogos populares que já tem crossplay com outras plataformas E podem ter o Playstation 4 aí na roda também Só quem quiser ver aqui no Playstation Blog, tá? Página aberta E tem toda a declaração aí dos caras e tudo por extenso O que eu acho de tudo isso? Cara, vamos nessa, brother Vamos nessa, Sony Vamos lá, mete as caras aí Vamos jogar todo mundo junto Eu aqui no Xbox One X No meu 4K60 Você aí no seu Playstation 4 Cada um no seu controle, na sua jogabilidade Embora eu ache que jogar contra mouse e teclado é uma desvantagem tremenda E eu vou comentar isso em outro vídeo Já que a Microsoft liberou mouse e teclado no Xbox Mas, cara É uma gama de possibilidades imensa Até para a criação de jogos Imagina jogos sendo criados pensando unicamente no crossplay entre plataformas Olha só Para quem reclama que os jogos são a mesma coisa sempre Entupidos de DLCs, o mesmo formato Sem inovação nenhuma Imagina jogos pensados nesse sistema Bom, é isso então, galera Espero que vocês tenham gostado dessa novidade Jogos da Plus e cross-plataforma no Playstation 4 Se você gostou desse vídeo, deixa um like Deixa um comentário aqui embaixo O que você acha desse tipo de assunto Comente Beleza, galera? Forte abraço a todos Fiquem com Deus Valeu, falou E até a próxima Mãe 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 Tchau.